Eu não sei, 10.000 pessoas no estadio, mas claro que eu estou ansioso para ver o estadio completo, para ter também o público atrás de nós, acho que é parte da Benfica que os suportadores são muito entusiásticos e precisamos nos suportar para nos performar no nosso melhor nível, pode ser uma motivação muito boa para os jogadores, todos juntos. Naquela parte que tem acontecido aquelas merdas, mas tem acontecido em todas as internets. Agora já não aconteceu mais, né? Não, era um... Não era, amigos, era de Twitch. A malta começou aí, os streamers começaram todos a falar, vai lá se eles não resolveram. Lembram-se? Agora já ninguém fala, né? A gente agora já não fala porque já não temos tido esse problema. Mas é bom lembrar, né? Vasco, é Vasco da Gama! Vamos! O primeiro troféu do Vasco nas mãos de Piquareta Martins. Ih, os gás meteram um JJ a entregar o título. No próximo vídeo Não pode tirar uma foto consigo aqui. Quem tira é nós, vai. Tá ligado? Nós tiramos umas 10, umas 20, 30. Eu, vai. Não se chamar-lhe pai, esse cara até é o pai dele, não. O gajo lá do restaurante. Agora eu já posso soltar a história à vontade, o empresário controlava tudo, quando não. Vê, não saiu não aqueles stories lá sem filha. É, tudo formatado e muita coisa que ele dizia, via-se claramente que era dito para ele dizer. Tem um padre, mas... Foi engraçado. A minha maior memória e melhor memória foi ter convivido com os jogadores que depois chegaram aqui para a de Sporting. E no fundo fizeram carreiras não só no Sporting como... Tenho paciência. Está tanto croquete junto. Bem. Eles vão aumentar a caída das mexidas do mercado que nós tanto gostamos. O prazer é todo meu. O chato é super famoso. Obrigado, Sérgio, por dar seguimento e a subscrição do LinkZero. Olha lá, o Sporting passou a ser... O Sporting sempre foi um grande clube, né? Um dos maiores da Europa. Tá. Mas, em termos financeiros... Mas... Pedro Neves de Sousa, CMTV. Qual é a sua opinião sobre o Sporting Porto e os refereiros portugueses? Refereiros? Mano, ele quer que ele tenha uma opinião sobre os árbitros portugueses, chat. Mas isso é normal. Se fosse normal... Um argentino que veio ao chat... Adepto do... Do Independente... E se fosse... E... E... E adepto do Sporting cá em Portugal. Se tiver a equipa dele que eu gosto em Portugal era o Sporting. Caramba, humilde. Foi ontem... Ontem é ontem, do ano? Sei lá, loucura. Um é... E... Baby, you make me invincible. Invincible. Everyone loves Sporting. E o mundo é um mulher. E o mundo é um mulher. É o mundo é o meu pastor. E o mundo é o amor. O que? É o meu pastor! Oh meu Deus! É o meu pastor! É o meu pastor! Ok, está tudo bem! É o seu pai! Ó o pôr pequeno... Mordulha gaita mesmo... É o meu pastor! É o meu pastor! É o Titanic! É o Titanic! Bem, mas para fazer a nossa aposta, amigos, na Bet7, que é para depois, nós então irmos até ao nosso Vasco da gama. Ontem aquela combinada foi coisa linda mesmo, que a gente fez aqui em conjunto. Não vai ficar a ideia que é com 40 milhões de euros, se eles não conseguiam contratar tipo uma referência para a defesa. O Sven Botman, ele pode se tornar uma referência. Ele é um jogador com, ele tem apenas 22 anos, tem muito, ainda tem uma grande margem de produção, muito potencial. E é já um bom central. Por isso, tipo, é uma aposta forte já a pensar no futuro. Podia ser tipo, o Newcastle podia contratar tipo uns jogadores já assim mais feitos. Tchau, tchau.